A Comissão de Orçamento e Finanças recebeu os Secretários Municipais de Finanças e de Gestão e Modernização Administrativa na manhã do dia 27 de agosto. Na oportunidade, os vereadores fizeram vários questionamentos sobre a situação orçamentária e previdenciária do município. O Secretário de Finanças diz que o orçamento municipal teve uma frustração de receita, o que resulta em uma arrecadação de impostos aquém do previsto. Apesar de toda dificuldade que nos apresenta, as contas sim no município de Santa Maria estão positivas, estão dentro do nosso orçado e também do nosso realizado dentro das contas públicas, mas temos que sim ter prudência, continuar sempre vigilantes em relação aos gastos e também um cuidado especial na arrecadação. Com relação à Previdência dos Servidores Municipais, o Secretário de Gestão e Modernização afirma que a área é deficitária. O secretário salienta que a Prefeitura aguarda o desfecho da reforma da Previdência, que tramita no Senado Federal, para tomar medidas sobre a temática. O que nos preocupa e o que nós temos dito é que como a Previdência tem um déficit previdenciário, ele está previsto em um plano de amortização, esse déficit o Poder Executivo aporta valores significativos mensalmente para poder suprir a Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Então, ao mesmo tempo que nós nos preocupamos com a manutenção da Previdência, uma Previdência equilibrada, saudável, nós também temos que discutir formas de redução desse passivo previdenciário. Então, esse déficit, na verdade, ele precisa ser equacionado em algumas medidas. Nós estamos trabalhando nesse sentido, temos conversado com os sindicatos, temos conversado com o IPASP, objetivando, então, tomarmos algumas medidas de forma conjunta para que seja realizado o melhor encaminhamento na reforma em âmbito municipal. Tudo aquilo que hoje nós podemos encaminhar e que é positivo para melhorar o equacionamento da Previdência, nós estamos encaminhando para a Câmara dos Vereadores. Então, os demais pontos ainda nós estamos discutindo internamente, mas ainda nós vamos ter que aguardar o que vai vir da reforma para depois poder encaminhar e discutir com a Câmara dos Vereadores. Na verdade, essa questão de fiscalizar é uma atribuição meia própria dos vereadores. Os vereadores têm que fiscalizar o Executivo. E, neste caso em especial, a Comissão de Finanças tem que saber do que acontece. E não vai ser só essa reunião também. Muitas vezes, quando nós precisarmos de alguns dados a esse respeito, os secretários estão à disposição para nos trazer, para discutir. E até seria muito interessante, foi proposto aqui pela nossa comissão, que isto passasse para a sociedade. Não só nós, vereador, sabermos como andam as questões financeiras da Prefeitura, mas como a sociedade também tenha uma clareza de como se funciona a Prefeitura, como que ela é gerida. Na ocasião, os parlamentares também aprovaram o relatório do vereador César Guém, pela normal tramitação do projeto de lei, que tem o objetivo de ampliar as atribuições e a abrangência do cargo de auxiliar de serviços gerais, padrão 1. Legenda Adriana Zanotto